Famílias de baixa renda vão ter acesso ao sistema bancário sem custos adicionais. Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a poupança social digital. Nós vamos então ao Rio de Janeiro. O repórter Maurício de Almeida tem as informações pra gente. Olá Maurício, bom dia pra você. Olá Roberto, bom dia. Com a sanção da lei pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a poupança digital, que a princípio foi criada apenas para o pagamento do auxílio emergencial, passa a ser permanente. Ela também vai poder ser utilizada para o recebimento de outros benefícios, como o saque do FGTS, o abono salarial, além de benefícios estaduais e municipais. A grande vantagem da poupança digital é que o cliente não paga nenhuma tarifa de manutenção. Ele pode realizar três transferências eletrônicas por mês, além de realizar também o pagamento de boletos bancários. O limite máximo para a utilização de movimentação da poupança digital é de R$ 5 mil por mês. A Caixa vai ser responsável pela operação das contas da poupança digital. Roberto. Muito bom Maurício, obrigado pelas informações.